A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, meu nome é Calério Gonçalves, sou vocalista e saxofonista da Quazinho. Meu nome é Marcos Silva, sou baixista, compositor. Renato Vieira, guitarrista, produtor e voz também da Quazinho. A primeira vez que eu tive contato com música, que eu decidi que era isso que eu queria pra minha vida, eu já tocava, eu toco desde 10 anos. E aí um amigo, um vizinho, sabia disso, sabia da minha paixão pela música, e me chamou pra ajudar na banda dele, assim, de dar um dinheiro, você sabe afinar, sabe, montar os instrumentos. E eu fiquei bastante tempo fazendo isso, assim. Trabalhei com muita gente, só que eu sabia que eu queria tocar. Aí, em 2010, eu já estava tocando com uma galera, já tinha os meus projetos, e passei pra um reality show. E aí depois desse reality, virei músico, assim, de verdade. Bom, o meu primeiro contato com a música foi por volta dos 13, 14 anos, assim, ouvindo Chili Peppers, né, Nirvana, assim, até os primeiros discos, assim, que eu comprei CD, né. E aí eu comecei a prestar atenção, assim, na música, de fato, num arranjo, mas não era algo, assim, inconsciente, mas o baixo me chamava de atenção, né, com o meu instrumento e tal. E já fiquei com vontade de aprender o instrumento. E, mais tarde, a minha mãe começou a trabalhar com uma cantora muito famosa, que é a Elba Ramalha, e, como eu era moleca, ela, às vezes, me levava pro trabalho, pra eu não ficar em casa sozinho, porque não tinha ninguém, assim, pra olhar as besteiras que eu poderia fazer. E aí eu comecei a fazer dois ensaios, eu falei, pô, tão amiguinhos tocando, não sei o quê. E aí, na época, tinha o baixista lá que tocava com ela, e eu falei, cara, acho que eu vou querer tocar esse instrumento. Porque, pra mim, foi uma coisa mágica, você tá sentado no cantinho do estúdio vendo, né, nos ensaios ali, grandes músicos, né. É, exatamente. E aí eu falei, bom, eu quero ser músico, e aí, desde então, comecei a estudar, comecei a estudar com esse baixista, que eu tocava com ela, que é o Eber Cadura, conhecido como Jacaré, que hoje em dia tá em outro plano. E ele me deu aula, assim, de graça. Ele viu o que eu queria e tal, e viu o potencial, então, desde então, aí eu venho tocando, assim, com 21 anos, assim, que eu comecei mesmo tocando em banda de forró, e, pra ganhar experiência, não gostava tanto do estilo, assim, respeito, né. Mas, comecei, e até hoje estou aí tocando e trabalhando com música. Então, minha primeira experiência com a música, desde criança, né. Sete anos de idade, eu já comecei a estudar flauta. O primeiro lugar que eu fiquei vidrado com música, eu fui na igreja. Vim de igreja, eu fui na igreja evangélica. Tinha pastor, enfim, estava nesse ambiente desde moleque, assim. E aí, era uma época, acho que anos 2000, uma época que era febre de orquestra, gente, né. Orquestra de sopro e tudo quanto a igreja, tipo, 30, 40 músicas de sopro, sax, trompete, trombone. Sempre fui oficiado pro sax, nunca entendi porquê, assim. Não foi um lance que eu, ah, quero isso aqui. Nasceu já, tipo, desde sempre, assim, sempre tive esse negócio. E aí, eu só comecei a fazer aula de sax mesmo com 11 anos. Que foi a época que eu não consegui ter grana pra poder comprar o chumelo. Caríssimo, né, hoje em dia ainda é um bom chumelo aqui na casa. E aí, com 11 anos, eu comecei a estudar. Estudei na igreja. Depois tive outros professores, professores alemães. Porque fazia parte de um projeto lá na Rocinha, que tinha... O dono era alemão. Então, ele me trazia alguns professores da Alemanha pra lá. E eu tive aula de, enfim, improvisação, de jazz, não sei o quê. Depois foi o quê. Enfim, tinha um monte de professores. Uma história muito longa, assim, extensa. E aí, eu participei de vários projetos que tinha lá no Choro de Música também. Que a gente rodava o Rio de Janeiro com a Música Nordestina. Tinha um projeto junto com o Goro. Que a gente fazia. Rodou bastante, assim. Desde moleque. Doze, três anos a gente fazia já. Já tinha rodado bastante. Mas a primeira experiência que eu lembro mesmo foi... Que me marcou. Falei, não. Agora eu acho que eu sou música mesmo. Que era um grupo de Choro, também da Rocinha. Que chamava Choro não à toa. É... Que aí, poxa, eu tenho que estudar pra caramba. Que é um negócio complicado rápido. Tenho que tocar. Tenho que ter técnica. E eu me dediquei muito àquilo. Então, foi um projeto que eu... Me dediquei. Eu acho que foi o que eu mais me dediquei na vida. Assim, em questão de estudar mesmo. Né? Porque hoje a gente toca o que a gente gosta. Lógico que a gente estuda e tal, mas... Não é um lance tão... Dificultoso, assim, de fazer. Sabe? É... Acho que sai com mais facilidade. O Choro tem que ter técnica, né? E aí, a gente tocou no teatro... Camarinha, aquela coisa toda. Todo mundo se é um tratado, né? Chamar de senhor e tal. Eu olhei com 17, 18 anos e já falei... Ah, agora acho que eu sou música mesmo. E aí foi, de fato, essa primeira experiência. E foi apaixonante, né? Falando sobre as canções que a gente escolheu... É... Vou falar sobre não tem como negar. Não tem como negar. É um ponto de partida, assim, da banda, do Fazinho. A gente tinha uma outra banda. Nós três. Era uma banda instrumental. A gente tocou muito, durante muito tempo. Rio de Janeiro chegou a acompanhar artistas gringos. Fiz muita coisa. Foi muito legal. E aí chegou num tempo que a gente ficou meio cansado, assim. Já não... A gente queria dar um passo além. E a coisa não tava acontecendo, assim. Já tinha chegado num lugar que... Pô, tal... Já fizemos a nossa missão com esse trabalho. E aí eu e Caleb, a gente sempre tinha esse negócio. Pô, vamos começar a compor letras, sabe? A gente fala tanto. A gente tem muita coisa a dizer. A gente fica falando tanto só com instrumento. Então tá. Aí num belo dia eu tava dirigindo. Dirigindo, assim. Assim, a música, ela é muito... Ela é muito... Incrível, né? Porque ela te proporciona essas coisas, assim. Tava dirigindo. Não existia, quase não existia nada. A gente não tinha banda. A gente tinha acabado com a banda. E aí apareceu esse refrão, assim. Meu groove é seu. Meu call é seu. E na hora, assim. Eu e Caleb, a gente tem uma sintonia, assim, muito... Nós três, assim. Hoje em dia a gente tem essa coisa, né? A gente gosta muito de estar juntos, assim. Construindo. A gente... A gente ama. A gente ama se falar. A gente se fala todo dia, assim. Não é uma coisa pra passar uma imagem. Não. É isso mesmo, assim. Eu quero tocar com esses caras que fazem a minha vida, assim. São as pessoas que eu mais amo, assim. Tipo... É... Depois das relações familiares, assim. São eles. E aí, de imediato, eu já mandei pro Caleb. Falei, cara, olha esse refrão que apareceu, assim. Tava no carro. E aí ele... Cara, isso é muito... Muito maneiro. Isso é muito maneiro. Vamos se encontrar um dia pra terminar? A gente acabou se encontrando. A gente não conseguiu terminar a canção. É... Porém, ficou no ar, assim. Uma coisa, tipo... Cara, isso é legal. Isso é muito maneiro, tal. Pô, vamos... Vamos dar continuidade. E aí, no meio disso, apareceu a pandemia, assim. Quando chegou a pandemia, eu tinha acabado de montar um estúdio na minha casa. E aí, a gente não tinha muito o que fazer. A gente começou a se encontrar lá pra compor. E aí surgiu Não Tem Como Negar. A Por Que Se Apaixonar, a gente escolheu porque... Uma música que foi bem, assim... Marcante pra gente, né? Uma música que eu compus, assim. Uma música nasceu... Assim, tava em casa de tarde. Aí veio a melodia, veio tudo, assim. Tocamos acordes, assim, aleatórios. Aí veio melodia, veio letra. Aí fiz uma chamada de vídeo pra eles. Mostrei. Eles se amarraram. Falei, pô, vamos gravar. Beleza. E aí, uma música, assim, que a gente gosta muito, né? Não só pelo fato dela ter sido feita dessa forma, assim, né? Uma música que nasceu, assim, em questões de minutos, assim, meia hora. Mas é uma música que fala dessa questão, né? Por que se apaixonar, né? Será que é... Que vale a pena mesmo se apaixonar? Será que vale a pena investir, né? O amor? E a música faz esse questionamento, assim, né? E a gente falou, pô, acho que é uma música importante aí pra gente... Pra tá aí nesse combo aí de músicas autorais aí. Então, o meu motivo surgiu, cara. De uma fase minha, eu não tava mais revendo de música. E aí apareceu uma oportunidade de trabalhar. Trabalho mesmo CLT, essa coisa... Monocross. Complicado. E aí eu fui lá e falei, vamos lá, vamos trabalhar e tal. Mas, assim, Tigrão era muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim. Fiquei muito tempo nessa empresa. Tava bem feliz, assim. E acontecia. Vira e mexe acontecia, de fato, o que a música fala. De salário atrasar. Às vezes mudava o dinheiro da passagem. E, tipo assim... Na época eu nem era casada, ainda tinha que encontrar com a nega. Aí não tinha grana, meu irmão. Então, de fato, a música foi visceral. Porque, meu irmão, eu vivi isso na peça. Aí eu tinha essa melodia na cabeça já há muito tempo. Já tinha... Às vezes vira e mexe acontece isso da melodia também. É... Vira, assim, um negócio que baixa, né? Sabe? Porque a música, às vezes, tem essas coisas na junção. E aí eu gravei no celular, há muito tempo atrás. E aí eu pensei nessa frase. Pô, nega, meu salário atrasou. O salário atrasou. O salário atrasou. O salário atrasou. E aí eu consegui encaixar na sinologia. O cara, o começo é bom. O começo já é. Já temos alguma coisa. Aí já foi surgindo outra frase, não sei o que. Eu levei para o estúdio para os caras. Como sempre, as coisas que eu faço são inacabadas, gente. E aí eu... Pô, cara, vamos tentar terminar essa parada aqui. Pô, manchei. O Léo nem quis terminar de ouvir. Ele empurrou pra caralho. Aí já virou já computador e tal, isso aqui. E aí foi surgindo. Cada um dando uma ideia de frase, assim. Tem várias ideias ali de solo no meio e tal. Foi maneiro pra caramba. Uma experiência bacana. E tá aí o meu junto de hoje. Bom, o que é a música pra mim? Música pra mim é tudo, assim. Música eu ouço para passar o tempo, para refletir, para ter inspiração, né? Para comer. Música é tudo, assim. Tá no meu dia a dia, assim. 24 horas, assim. Cara, música é o que me faz viver, cara. Tipo, é o que me faz inspirar, assim. Se não existisse música no universo, eu acho que não teria sentido estar aqui, não. Assim, é algo que... É algo... Se tá triste, tem música. Se tá feliz, tem música. Se tá andando, tem música. Se tá conversando com uma outra pessoa, tem uma música na cabeça. Tem uma música que marca um momento. É isso. Música é tudo, assim. Música é um lugar. Então, a música, pra mim, é muito difícil. Mas eu acho que, principalmente, uma palavra que eu penso, é conexão. Se não fosse uma música, eu não me conectar com muita coisa. Principalmente com Deus. Eu acho que é uma coisa espiritual que surge com... Tem uma música boa, um acorde bom, um acompanhamento bom que arrepia tudo. Você... Pô, isso é bom demais. E as pessoas. Se não fosse uma música, eu não teria conhecido o Leandro, eu não teria conhecido o Matias. E tantas outras pessoas maravilhosas que eu... Que eu pude encontrar nessa vida. Pessoas ruins também. Conexão com pessoas boas, pessoas nuvens. Conexão com músicas boas, músicas ruins. Mas, principalmente, coisas boas. A música me trouxe muitas coisas boas. Entendeu? Cara, som na lata. É... O Dani me mandou uma mensagem, né? Convidando... Pô, você tem muito respeito. Pra Dani, pro Luiz. Sabia que, pô... Vai ser algo legal. Vai ser uma experiência legal. Vamos lá. E passei pros meninos, falei e tal. Pô, vamos fazer, vamos fazer e tal. Vamos fazer. Enviaram os vídeos. Falei, ah, legal. Que maneiro. Como ele fez e tal. Eu, sinceramente, eu não esperava... Tanto... Eu também não. Porque, pra gente, é sempre uma coisa meio assim... A gente é muito coração aberto. A gente é muito Highlander, né? A gente tava falando com a Vicky Brown, que vai participar. Que a gente gosta de botar o... Vamos dizer que pra menino do carro. E ir lá tocar. Não tem, assim... Essa... Essa coisa do artista, né? Essa coisa do... Ah, porque... Somos artistas. Tem que ser uma coisa assim. Tem que ser... Não, a gente quer tocar. A gente quer tocar e tocar as pessoas. Que eu acho que é o mais... Fundamental, assim... Se fazer música, né? Acho que é uma coisa que você perdeu. Você tá perdido. Muita gente não tem essa noção do que é... Do que é de fato tocar as pessoas com a sua música. E aí, pô, vamos fazer. A gente chegou aqui e tinha um artista incrível tocando antes. O que é muito maneiro, porque... Aí você se sente assim, cara... Isso é muito legal. Você se sente tocado pelo outro que tocou antes, com esse programa antes. Conheceu outros artistas. Conheceu outros artistas. Sigiu.